Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia, as notícias de mineiros e região, Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. Meio-dia e oito, olá, ótima tarde pra você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, terça-feira, vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Redação e apresentação, Wesley Pereira. E Daliano Oliveira. Participa dessa edição, repórter Jota Pereira. Vamos então aos destaques desta terça-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Governo Goiano e Basílica do Pai Eterno estudam realização da Romaria de Trindade este ano. Contribuinte já pode juntar os documentos para declarar um imposto de renda. Venda de veículos por meio digital é a nova função da carteira digital de trânsito. Segurados do INSS começaram a receber o pagamento de fevereiro nessa segunda. Copa do Brasil, primeira fase, começa hoje com oitenta times, oito deles campeões. Área de soja colhida no Brasil atinge trinta e três por cento. Bancos estarão fechados em ponto facultativo do carnaval. Pedidos para licença ambiental em Goiás são suspeitos de fraude. Mais de trinta e dois milhões de pessoas estão em atraso com a dose de reforço contra a covid. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, a notícia como ela é. Uma ótima tarde de terça-feira pra você, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à edição de hoje do Jornal do Meio-Dia. A partir de março, o contribuinte terá de cumprir a obrigação anual de prestar contas ao Leão. O prazo da entrega anual da Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física dois mil e vinte e dois ano base dois mil e vinte e um ainda não foi anunciado pela Receita Federal. Caso seja mantido o padrão dos últimos anos, o documento deverá ser enviado entre dois de março e trinta de abril. Normalmente o prazo começa em primeiro de março, mas neste ano a data vai cair no feriado de carnaval. A Receita Federal também não anunciou as regras para a declaração deste ano. No entanto, sem a perspectiva de correção da tabela do Imposto de Renda, a entrega será obrigatória para quem recebeu acima de vinte e oito mil quinhentos e quinta e nove reais e setenta centavos. Em rendimentos tributáveis no ano passado, o que equivale a um salário acima de mil novecentos e três reais e noventa e oito centavos, incluído o décimo terceiro. Também, Daliana deverá entregar a declaração quem tenha recebido rendimentos e centos acima de quarenta mil reais em dois mil e vinte e um, quem tem obtido ganho real de capital na venda de bens ou realizou operações de qualquer tipo na Bolsa de Valores, quem tenha patrimônio acima de trezentos mil reais até trinta e um de dezembro do ano passado e quem optou pela isenção do imposto da venda de um imóvel residencial para a compra de outro imóvel em até cento e oitenta dias. Jornal do Meio Dia Venda de veículos por meio digital é a nova função da carteira digital de trânsito. A nova ferramenta ainda está em fase de testes e deve ser disponibilizada aos usuários no fim de março. A matéria é de Luciano Marques. A partir de março, algumas transferências de titularidade de veículos poderão ser feitas inteiramente de forma digital sem a necessidade de comparecer ao cartório. A nova ferramenta será integrada à carteira digital de trânsito, que já guarda em seu celular a carteira de motorista e o documento do automóvel. Agora, o aplicativo vai trazer a opção de compra e venda de carros apenas com a assinatura digital no sistema GOV-BR. Por enquanto, nem todas as transações de veículos podem entrar nesta nova funcionalidade. Apenas os carros saídos de fábrica ou transferidos a partir do dia 4 de janeiro de 2021 possuem documentação digital e poderão receber a autorização de transferência. Primeiro, o vendedor deverá acessar o aplicativo da carteira digital, informar o CPF do comprador e assinar a transação digitalmente. Tudo sem custos, já que a transação está livre de taxas de reconhecimento de firma. Tiago Nogueira, 39 anos, morador de Braslândia, no Distrito Federal, trabalha com compra e venda de carros e explica que, atualmente, o processo é burocrático, já que tanto o comprador quanto o vendedor precisam ir até um cartório para reconhecer firma. Assim, a nova ferramenta facilita tanto a vida do comprador como do vendedor. Só precisar ir em cartório já é uma grande coisa, né? Agiliza também até para a loja, né? A loja que vende carro também não vai precisar de ir com o cliente em cartório. O cliente está na loja lá mesmo, eles já conseguem agilizar a transferência de propriedade, né? Para ter o aplicativo no celular, é preciso acessar o site www.gov.br e digitar no campo da procura, obter a carteira nacional digital. Qualquer condutor pode ter a CDT, desde que a carteira de motorista possua, na parte de trás, um QR Code impresso. Reportagem Luciano Marques. O governador Ronaldo Caiado conversa, conversou, aliás, nesta tarde de segunda-feira com o reitor do Santuário Basílica do Pai Eterno em Trindade, Padre João Paulo. A discussão foi sobre a realização ou não da tradicional romaria que ocorre em junho e julho. Vale destacar que desde o começo da pandemia em dois mil e vinte, não ocorre a romaria em louvor ao divino Pai Eterno nos moldes tradicionais. Em dois mil e vinte e um, a festa aconteceu de forma online e em dois mil e vinte, ela chegou a ser cancelada. Antes da pandemia, de acordo com a igreja, Trindade recebia anualmente cerca de seis milhões de romeiros durante todo o ano. Em dois mil e dezenove, última vez em que o evento foi realizado nos moldes tradicionais, cerca de três vírgula dois milhões de pessoas passaram pela cidade nos dez dias de festividades. Ainda na reunião dessa segunda, Caiado manifestou preocupação com o carnaval, que pode gerar uma maior disseminação da covid-dezenove, sobretudo a variante Ômicron, que é mais transmissível. Jornal do Meio Dia. Meio Dia e quinze, vamos ao boletim das rodovias federais que cortam o estado de Goiás nas últimas vinte e quatro horas. Quem traz os detalhes é o inspetor Nilton Moraes da Polícia Rodoviária Federal. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio Dia. Nas últimas vinte e quatro horas, a APRF registrou três acidentes que deixaram duas pessoas feridas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. O esforço de fiscalização resultou em quatrocentas e cinco autuações de infrações de trânsito. Detalhe, mais uma vez, ultrapassagens proibidas, a não utilização do cinto de segurança e utilização do celular na direção foram as infrações mais frequentes. Lembrando que nove motoristas foram detidos por crimes diversos. O inspetor Nilton Moraes da Polícia Rodoviária Federal em Goiás para o Jornal do Meio Dia. E no esporte, Novak Djokovic fez a sua estreia nas competições em dois mil e vinte e dois com uma vitória no ATP quinhentos de Dubai. Enfrentando o italiano Lorenzo Mussetti, o Sérvio fez dois setes a zero, parciais de seis três e seis três em uma hora e quatorze minutos. É a primeira vez que Novak entra em quadra desde a polêmica extradição na Austrália ao tentar disputar o Austrália no Open sem se vacinar. A competição da Liana pode ser decisiva para Djokovic manter ou perder o posto de líder do ranking mundial. Defendendo os quinhentos pontos conquistados com o título de dois mil e vinte e congelados devido à pandemia, o Sérvio precisa fazer um resultado melhor do que Danil Medinev em Acapulco para se manter no topo. Os dois torneios acontecem simultaneamente. E o Atlético tem um desfalque e um jogador liberado pelo adversário para a disputa da Recopa. O Furocão encara o Palmeiras no dia vinte e três de fevereiro na Arena da Baixada e no dia dois de março no Allianz Parque. O atacante Vitor Bueno está suspenso por dois jogos por sua passagem pelo São Paulo. Ele foi expulso justamente no clássico Choque Rape lá Libertadores de dois mil e vinte e um e vai cumprir a punição nesses confrontos. Além disso, o atleta também foi inscrito para fazer parte do elenco em um evento ao título. Bueno ainda não estreou com a camisa rubro negra, assim como Hugo Moura, Brian Garcia e Marlos. Campeão da Sul-Americana, o Atlético enfrenta o Palmeiras. Campeão da Libertadores, as duas datas já mencionadas. Os dois confrontos acontecem a partir das vinte e uma e trinta. E no agronegócio, a Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou que as indústrias brasileiras que exportam aves devem fazer durante os próximos doze meses negócios que vão superar um bilhão de dólares, graças à exposição das carnes na maior feira de alimentos do mundo, a Goal Food dois mil e vinte e dois, nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai. A carne brasileira foi apresentada no exterior através de estratégias de informação e atributos setoriais e pela degustação dos produtos do país que levam as marcas Brazilian Chicken, Brazilian Egg, Brazilian Breeds e Brazilian Duck. Para o presidente da Associação, Ricardo Santin, as negociações marcam a expansão internacional do setor. Esse ano havia um clima de forte retomada da participação no evento de Dubai, o que se comprova pelos números de negócios e pelo serviço de pratos em nossa área gastronômica. São resultados importantes em um momento em que produtores buscam expandir a atuação internacional do setor brasileiro como forma de superar os desafios impostos pelas altas de custos de produção, é o que afirmou ele. Durante os cinco dias de evento, vinte agroindústrias associadas à ABPA que produzem e exportam, conseguiram vender mais de cinquenta milhões de dólares para compradores do Oriente Médio, partes da Ásia, Ásia e África. Jornal do Meio Dia. Agora, na Verde Vale. Os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. O senador Randolfo Rodrigues, que foi vice-presidente da CPI da Covid, representa o Amapá, entrou com uma petição para o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, se queixando do procurador Aras. Imagina que o senador pede que seja investigado o comportamento do procurador-geral da República porque ele mandou arquivar na quinta-feira aquele inquérito fajuto que saiu lá daquela delegada que havia sido requisitada por Alexandre de Moraes para fazer aquele inquérito que deveria ter sido um inquérito administrativo interno do Supremo, mas, não sei porquê, foi turbinado, não sei como, e prendeu gente e tal. E nesse tal inquérito das fake news resolveram enquadrar o presidente da República, a delegada, dizendo que ele cometeu crime ao divulgar documentos sigilosos daquele inquérito da invasão dos hackers aos computadores do Supremo no ano eleitoral de 2018. Aliás, o hacker era português, um português de 19 anos, que foi preso, que já tinha feito outras invasões como essa. Mas, sobre esse sigilo, em primeiro lugar, houve um laudo de um inquérito administrativo da inteligência da Polícia Federal sobre a conduta do delegado que atendeu ao requerimento de uma comissão especial da Câmara que pediu os documentos do inquérito, porque investigava a segurança do voto, e chegou à conclusão que o delegado não cometeu nenhum crime, fez tudo dentro da lei, e que não tinha nenhum sigilo nesses documentos. Aí, a Procuradoria da Câmara dos Deputados, ou seja, o Serviço Jurídico da Câmara dos Deputados, anunciou um parecer dizendo que não tinha nenhum sigilo nesses documentos, eximindo o deputado Felipe Barros que distribuiu esses documentos para os deputados de qualquer culpa. E aí, o Procurador-Geral mandou para o arquivo, óbvio que mandou para o arquivo porque não tinha nada, e Randolfo Rodrigues que deve estar meio chateado já porque até agora não se encontrou nenhum crime em tudo aquilo que a CPI da Covid apurou, que deu tanto vexame, foi tanta agressão, tanta lambança, tanto palanque, tanto caminhão de som eleitoreiro lá naquela CPI, e não deu em nada porque não tinha nada mesmo. E agora está querendo que Alexandre de Moraes investigue o comportamento do Procurador-Geral da República, o que não faz nenhum sentido, mostra que ele não sabe que o Procurador tem a mesma independência e autonomia que qualquer ministro do Supremo. Bom, mudando de assunto, só para registrar aqui, o presidente Bolsonaro ontem, numa cerimônia no Palácio, resolveu anunciar o resultado do exame de imunidade que ele fez, está com o IgG, que é a imunoglobulina G, de 991. Meu Deus, põe imunidade nisso. Ele disse que não precisa dizer nada. Nem eu vou dizer nada aqui, porque do jeito que as coisas estão sendo controladas, né? Bom, a propósito, fica o registro, né? Está todo mundo acompanhando a Covid da rainha. A Inglaterra está abrindo tudo, a Suíça também, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, e a rainha agora se soube, está sendo tratada, né? Aqui no Brasil se dizia que não tem tratamento, mas a rainha está sendo tratada e é exatamente com aquele tratamentozinho que todos nós conhecemos, né? Só para registrar, porque o tempo é o senhor da razão. Na medida que o tempo vai passando, nós poderemos responsabilizar aqueles que, pela sua propaganda, pelo caos, provocaram mortes, né? E para encerrar, Rio de Janeiro já está anunciando que em março vai avaliar se continua o uso da máscara ou não, né? Com aquele ar puro lá do Rio de Janeiro, né? Aquele vento maravilhoso que vem do mar, né? vai, vão aliviar, não custa lembrar que coincidentemente transferiram o carnaval para abril. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia cem por cento digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário meia quatro três meia meia um dezessete noventa e nove ou pelo WhatsApp meia quatro nove 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 cinco um noventa e seis oitenta. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br Meio dia e vinte e cinco primeiro intervalo do Jornal do Meio Dia desta terça-feira e já já vamos destacar pra você que segurados do INSS começaram a receber o pagamento de fevereiro nesta segunda-feira. Ar de soja colhida no Brasil atinge trinta e três por cento. Bancos estarão fechados em ponto facultativo do carnaval. Os detalhes destas e outras notícias você vai saber já já aqui no Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia Meio dia e vinte e sete já estamos de volta com o Jornal do Meio Dia desta terça. E desde ontem os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social que recebem o benefício de até um salário mínimo começam a receber o pagamento de fevereiro. De acordo com o calendário os valores serão liberados seguindo o penúltimo número do benefício. Quem tem o número um no penúltimo número já recebeu hoje. Devido ao fechamento das agências bancárias durante o período de carnaval o pagamento vai até o dia vinte e cinco para quem tem o cinco como penúltimo número e deve ser retomado no dia três de março para os beneficiários com o penúltimo número seis indo até o dia nove de março para quem tem o zero como penúltimo número do benefício. O INSS destacou também que os pagamentos são interrompidos nos finais de semana. Aos que recebem mais de um salário mínimo o pagamento do benefício terá início no dia três de março para quem tem um e seis como penúltimo número e vai até nove para quem tem cinco e zero como penúltimos números. Para saque dos benefícios com o cartão o prazo vai até o fim do mês seguinte. De acordo com o INSS trinta e seis milhões vão receber aposentadorias pensões e auxílios que variam de um salário mínimo no valor de mil duzentos e doze reais ao teto do INSS que é de sete mil e oitenta e sete reais em dois mil e vinte e dois. E os bancos da Liana não terão expediente na próxima segunda e terça-feira de acordo com a Federação Brasileira de Bancos a Febraban por meio de resolução do Banco Central do Brasil. O atendimento retoma normalmente na quarta-feira de cinzas a partir do meio-dia o encerramento em horário normal de fechamento das agências bancárias. Contas de consumo como água, energia, telefone com vencimento no dia vinte e oito de fevereiro ou primeiro de março poderão ser pagas sem juros na quarta-feira. Geralmente contas com vencimento em feriados são ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não esteja no documento de arrecadação a sugestão da Febraban é antecipar o pagamento. Contas podem ser pagas também pelos canais digitais como sites e apps de bancos ou pelo internet bank nos dias de feriado. Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via débito direto autorizado. E um jovem de vinte e seis anos foi preso suspeito de jogar óleo quente nas costas da companheira de quarenta e três em Santa Helena de Goiás no sudoeste do estado. Segundo a polícia militar a mulher teve queimaduras de segundo grau chegou a ser levada para o hospital recebeu atendimento e foi liberada. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira em Santa Helena no setor Parreira. Segundo os policiais a mulher que morava junto com esse homem contou que foi agredida após uma briga por ciúmes. Ela ainda disse aos policiais que após jogar óleo quente nela ele ainda tentou acertá-la com uma faca e por sorte vizinhos interviram para que ela não fosse atingida. Ainda conforme a polícia o homem tentou fugir mas foi preso em flagrante na casa dos pais. Aos policiais ele confessou o crime em seguida foi encaminhado para a delegacia de Rio Verde onde ficou preso. E o PSDB Goiano definiu que irá realizar onze encontros regionais entre os meses de março e maio com o objetivo de consolidar uma pré-candidatura majoritária do ex-governador Marconi Perillo que pode entrar na corrida pelo Palácio das Esmeraldas ou disputar uma cadeira no Senado. Os eventos vão acontecer nos mesmos moldes daqueles realizados em dois mil e vinte e um e serão intercalados com reuniões menores em uma agenda que também visa a construção de chapas proporcionais. Um tucano ouvido aponta para dois focos principais dessas movimentações ouvir a militância e segmentos da sociedade e defender o legado dos governos do PSDB. Diferentemente do ano passado quando as mobilizações priorizaram o interior Goiânia deve receber quatro desses encontros. Vamos voltar a falar de esportes o Ceará está perto de anunciar a contratação do atacante Dentinho ex-Corinthians e Shakhtar Donetsk da Ucrânia. A proposta do Alvinegro agradou o jogador que pode ser anunciado em breve como o nono reforço do vovô para a temporada dois mil e vinte e dois. Dentinho tem trinta e três anos fez cento e noventa e sete jogos pelo time ucraniano com vinte e nove gols marcados. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal IG confirmada pelo Globo Esporte. E caso haja o acerto Dentinho seria o nono atacante do vovô para a temporada. No elenco o vovô tem Kleber, Eric, Gabriel Santos e Yuri Castilho Jacaré, Jael Mendonça e Zé Roberto. Conhecida como a competição mais democrática do futebol brasileiro a Copa do Brasil inicia nesta semana a sua edição dois mil e vinte e dois com noventa e dois clubes em disputa de todas as regiões do país das séries A e D até sem divisão. Nessa primeira fase serão oitenta times divididos em quarenta confrontos de jogo de jogo único. Os visitantes têm a vantagem de se classificar com um empate. No total dezessete partidas serão realizadas entre essa aqui terça e quinta-feira. Outras vinte e três serão na semana que vem. Maior campeão da Copa do Brasil com seis títulos o Cruzeiro estreia na quarta às vinte e uma e trinta visitando o Sergipe no Batistão. Outros clubes que já levantaram a taça e disputam a primeira fase são o Criciúma, Grêmio, Internacional, Esporte, Juventude, Santos e Vasco. Os oitenta times em ação neste início de competição o estado de São Paulo tem a maior representatividade com nove equipes. Na sequência aparece o Paraná com seis, o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul com cinco. E no agronegócio dados divulgados pela Ag Rural mostraram que a colheita da safra dois mil e vinte e um vinte e dois de soja no Brasil atingiu trinta e três por cento da área total cultivada. O ritmo é bom comparado ao mesmo período do ano passado quando a área total colhida era de quinze por cento. A expectativa é que a produção da oleaginosa no país atinja cento e vinte e oito milhões. O ritmo da colheita da safra e plantio da safrinha é bom mas os produtores rurais de algumas áreas ainda estão sofrendo com a instabilidade climática. No sul do país a volta do tempo quente e seco pressiona as lavouras mais tardias enquanto que no Mato Grosso e Minas Gerais o excesso de chuva reduz a qualidade do grão. É o que disse a AG Rural em nota. Segundo a consultoria a área da safrinha de milho plantada no centro-sul do Brasil atingiu cinquenta e três por cento um valor superior ao mesmo período do ano passado quando a área plantada era de vinte e quatro. É esperado que a produção dos grãos atinja cento e dez vírgula nove milhões. E o prazo para que a população acesse o link e contribua na audiência pública onze barra dois mil e vinte e um que trata sobre a concessão e duplicação da BR três meia quatro de Rondonópolis até Jatai e da BR zero sessenta de Rio Verde até Jatai termina agora dia vinte e cinco. O link para acesso e contribuição pelo site da NTT está disponível no site e no Instagram da Verde Vale. No site a pessoa precisa clicar em contribuir criar um cadastro e posteriormente enviar a sua contribuição no que diz respeito ao tema. Nessa contribuição da Liana a pessoa precisa expressar a sua opinião dizendo os motivos pelos quais acreditam que a BR deve ser plenamente duplicada e não apenas construídas as terceiras faixas. E o carro da vacina continua circulando nos locais de maior movimentação de pessoas bem como nos bairros mais distantes e regiões de difícil acesso em mineiros. A vacinação será destinada apenas para a população adulta e adolescentes de doze anos acima. Essa condição se baseia nas normativas emitidas pelo Ministério da Saúde que ainda não permite a vacinação de crianças de cinco a onze anos fora das unidades básicas de saúde. O carro hoje está no bairro Mineirinho em frente ao centro esportivo Antônio Carlos Paniago das treze às dezessete horas. Jornal do Meio Dia Governador entrega caminhões coletores de lixo e retroescavadeiras para trinta e seis municípios goianos. A matéria é com Juliana Carnevale. Governador Ronaldo Caiado entregou trinta caminhões coletores de lixo e oito retroescavadeiras para trinta e seis municípios goianos com investimentos total de doze milhões e quinhentos e quarenta mil reais. As máquinas integram o programa Mecaniza Campo que tem o objetivo de melhorar a infraestrutura dos municípios e a recuperação da malha viária especialmente em estradas vicinais. Para aquisição dos maquinários foram investidos recursos da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste a Sudeco órgão ligado ao Ministério do Desenvolvimento Regional do Governo Federal destinados por meio de emendas parlamentares de deputados federais goianos. O governador Ronaldo Caiado ressalta a importância da união da bancada goiana para trazer benefícios ao Estado. A bancada nossa foi uma bancada muito unida e sempre trabalhou com o único objetivo fazer com que a verba viesse em maior volume para os nossos prefeitos para que nós pudéssemos dar condições para que vocês estivessem ali como superar as dificuldades e as demandas locais. Vinte e nove municípios receberam caminhões coletores. Água Fria de Goiás, Alexânia, Araçul, Bonfinópolis, Buriti de Goiás, Campo Norte, Campos Verdes, Séries, Cristianópolis, Guarani de Goiás, Hidrolândia, Inhumas e Ipiranga. Além de Tapaci, Mambaí, Mineiros, Murrinhos, Nova Aurora, Novo Planalto, Ouro Verde, Palminópolis, Paraúna, Pirenópolis, Santa Rosa, Santa Tereza de Goiás, Uruaçu, Aragua Paz, Itaussu e Pontalina. Já as retroescavadeiras foram entregues aos municípios de Alto Paraíso de Goiás, Campos Belos, Flores de Goiás e a Seara, Niquelândia, Pirenópolis, Faina e Rialma. Desde dois mil e dezenove, quando o programa Mecaniza Campo foi criado, o governo de Goiás entregou setecentas e quarenta e nove máquinas e implementos aos municípios goianos. Mais de noventa e sete por cento das prefeituras receberam ao menos um item entre retroescavadeiras, caminhões basculantes, caminhões pipa, tratores agrícolas e motoniveladoras. De Goiânia, Juliana Carnevale. Meio-dia e trinta e sete, último intervalo do Jornal do Meio-dia, desta terça-feira e já já voltamos abrindo espaço pra nossa redação. De lá chega o repórter Jota Pereira com as informações das últimas vinte e quatro horas em Mineiros e região. Pedidos para licença ambiental em Goiás são suspeitos de fraude. Mais de trinta e dois milhões de pessoas estão em atraso com a dose de reforço contra a covid-dezenove. Os detalhes, você vai saber já já logo após o intervalo aqui no Jornal do Meio-dia. Jornal do Meio-dia. Meio-dia e quarenta já voltamos com a edição desta terça-feira vinte e dois de fevereiro do Jornal do Meio-dia aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do sistema Verde Vale de comunicação. Olha, pelo menos trinta e dois vírgula nove milhões de brasileiros que já poderiam estar com a terceira dose da vacina contra a covid no braço ainda não apareceram nos postos de aplicação. Isso de acordo com o levantamento realizado pelos órgãos de imprensa. sensação de segurança com as primeiras doses de imunização, notícias falsas, efeitos adversos das primeiras aplicações e falta de comodidade para receber o reforço são explicações dadas pelas secretarias estaduais de saúde para explicar o grande número de fujões. Todos os estados foram consultados pela reportagem entre terça e quinta-feira da semana passada. Ao todo, dezoito secretarias estaduais responderam. No Rio de Janeiro e no Paraná, apenas as capitais disponibilizaram os dados. As demais unidades da federação não responderam ou disseram não ter as informações. O estado com mais atrasados é também o mais populoso, São Paulo, que acumula oito milhões de pessoas aptas à terceira dose e que não apareceram nos postos, seguido pelo Pará com três vírgula três milhões, Minas Gerais com três milhões e Bahia com dois vírgula sete milhões. Como medida de controle da variante Ômicron, a dose de reforço deve ser dada no Brasil quatro meses após as duas primeiras aplicações, isso de acordo com o Ministério da Saúde. A alta taxa de infectados no começo do ano também é apontada como um fator que pode ser complicada o cenário, pois após a infecção é preciso aguardar trinta dias até receber o imunizante. Voltando aqui pra Goiás da Liana aproximadamente um terço dos pedidos de liberação para limpeza de pastagens apresentam indícios de intersecção com áreas de vegetação preservada. A identificação foi apontada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável por meio de um monitoramento nos registros referentes ao ano de dois mil e vinte e um. A suspeita de irregularidade foi identificada segundo a Secretaria por meio de uma conferência aleatória de pontos, ou seja, locais georreferenciados de origem das solicitações de limpeza da pastagem. O total das autorizações emitidas em dois mil e vinte e um foi de um mil cento e oitenta e seis e até agora pelo menos uma a cada três estaria com problemas. A legislação ambiental do Estado prevê a limpeza sem uma licença ambiental. No entanto, a demanda é registrada pelo empreendedor no sistema IP com a ferramenta digital que gere os processos da SEMAD. Agora, todas as solicitações serão checadas, diz a Secretaria, e caso haja confirmação de prestação de informação falsa, o emissor pode receber multa de mil e quinhentos até um milhão de reais. As permissões também serão revogadas. Há em curso na pasta um trabalho de checagem das informações para comprovar ou não a falha suspeita. Embora as permissões para limpeza de passagem estejam sendo viabilizadas por meio do sistema IP, desde dois mil e vinte, a SEMAD declarou que a conferência se restringe aos registros do ano passado. Diante da questão, a emissão das permissões para limpeza de pastagem estão suspensas no sistema IP. A secretaria declara que a funcionalidade deve retornar para a ferramenta digital, mas com novos requisitos. O principal deles obriga o interessado a declarar o polígono exato da área que está sob o pedido de licença para que haja a limpeza da pastagem, afirmou em nota para a reportagem. A equipe da SEMAD responsável por acompanhar cerca de mil permissões para limpeza de pastagens emitidas anualmente. Os registros que estão em verificação passarão por três etapas. A primeira delas visa o processamento com dados de censureamento remoto de uso e cobertura de solo em confronto com os pontos por onde houve a permissão para a limpeza da pastagem. E o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, declarou apoio à candidatura à reeleição do governador Ronaldo Caiado durante entrevista ao repórter Jackson Abrão na segunda-feira. Rogério afirmou que dois mil e vinte e um foi o ano em que o estado e a prefeitura marcharam em sintonia na execução de parcerias. Sempre acompanhamos o governador na questão da gestão compartilhada município-estado. E no agronegócio a terça-feira começou com preços futuros do milho praticamente inalterados na Bolsa Brasileira. Mesmo assim as principais cotações ainda se mantinham no campo positivo por volta de nove e quatorze. O vencimento março vinte e dois era cotado a noventa e sete reais e três centavos a saca com estabilidade. O maio vinte e dois varia noventa e cinco reais a saca julho vinte e dois noventa reais e dezoito centavos a saca e o setembro vinte e dois tinha um valor de oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos a saca ganho de zero vírgula setenta e três por cento. Para o analista de mercado da Brandalize Consult Vlamir Brandalize a Bolsa Brasileira está sob correções técnicas sem pressão de vendas e sem comprador interessado. E voltando a falar do esporte da Liana Cris entre Rússia e a Ucrânia motivo de apreensão em todo o mundo nesta semana também se tornou um ponto de grande preocupação para a UEFA. De acordo com o jornal The Times a Confederação Europeia começou a tratar sobre a possibilidade de tirar a final da Liga dos Campeões da Europa desta temporada de São Petersburgo. A grande decisão está marcada para o dia vinte e oito de maio no estádio do Zenit que leva o nome de uma gigante produtora de gás que é parceira da UEFA há anos. Embora São Petersburgo esteja distante da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia o envolvimento dos russos em um confronto bélico poderia tornar inviável a realização de um evento desse porte no país. Jornal do Meio Dia Meio Dia e quarenta e cinco vamos direto para a nossa redação de Lacego Repórter Jota Pereira com as informações das últimas vinte e quatro horas em Mineiros e região. Muito bem, trazendo os principais acontecimentos destas últimas vinte e quatro horas aqui em nossa cidade a polícia civil registrou algumas situações de esterionato desta vez envolvendo sites de leilões pessoas estão procurando estes sites para comprar tentar comprar carros com valor mais barato e acabam entrando em fria só para você ter uma ideia um cidadão possivelmente teve um prejuízo de mais de cento e cinquenta mil reais exatamente ele adquiriu uma caminhonete neste leilão transferiu cento e cinquenta mil reais e agora não consegue contato aí com este suposto site né? Suposto site de venda é de veículos que estariam em leilão muito cuidado nesta hora tá? Muito cuidado mesmo a polícia militar registrou uma situação na unidade de pronto atendimento onde um homem chegou ele tem uma doença uma bactéria transmissível ele deveria ficar em isolamento mas ele não estava aceitando esse tratamento e os exames alguns que ele fez de acordo com os funcionários demanda tempo né? pra ficar pronto receber o resultado ele não satisfeito com aquela demora necessária diga-se de passagem ele acabou começando a gritar dentro da unidade de pronto atendimento a filmar não aceitou posteriormente que fizesse curativos em seus ferimentos e posteriormente foi embora pra sua residência pra se resguardar então a unidade registrou esse boletim de ocorrência eram estas as informações de hoje da redação Jota Pereira o Jornal do Meio Dia estará de volta amanhã boa tarde